Apresentei o projeto que modifica a tabela da isenção do imposto de renda. Hoje no Brasil somos 32 milhões de contribuintes. Com essa tabela que eu acabo de apresentar, 20 milhões de contribuintes brasileiros ficarão isentos do imposto de renda. Isso vai ser muito importante porque vai aumentar o poder de compra dessas pessoas já que não terão imposto a pagar. Isso vai ser muito bom. É claro que haverá uma frustração de receita para os entes federados, União, Estados e Municípios. Mas também estruturalmente essa perda com a isenção do imposto de renda haverá um ganho quando esses próprios contribuintes começarem a comprar nas lojas, nos mercados. E aí terão outro tipo de imposto que a tendência é equilibrar essa perda inicial com a isenção. E também é importante frisar que nós colocamos também a correção dessa tabela. Tão logo a inflação ultrapasse a casa dos 10%, automaticamente terá um gatilho e essa tabela de isenção também ficará ampliada. Mantive também os descontos simplificados para facilitar a vida dos contribuintes brasileiros. Porque não adianta nós termos contribuintes fracos, nós temos que ter o contribuinte forte. E aqueles que estarão isentos de pagar ficarão mais fortes ainda, que vão aumentar o seu poder de compra para melhorar a sua qualidade de vida.